Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre milhas aéreas. Como eu consegui mais de 300 mil milhas em apenas 4 dias? Como é que é? É isso que você ouviu. Em apenas 4 dias, mais de 300 mil milhas. Pois é, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje! Meus amigos, é uma febre falar de milhas aéreas, pontos, cashback... Mas, as milhas aéreas, este assunto está em alta. Aqui no nosso canal, há mais de 5 anos, nós tratamos esses assuntos aqui no nosso canal com maestria para vocês. Usando a experiência, usando o conhecimento que eu tenho, junto com milhas aéreas. E aí eu quero mostrar para vocês. Recentemente, o Santander Esfera lançou uma promoção. Neste vídeo aqui, eu trago tudo direitinho, como tudo aconteceu. E aí, eu divulguei isso nas lives, mostrei os links para vocês, onde todos puderam participar e aproveitar as milhas aéreas do Esfera para o Tudo Azul. Como então eu consegui juntar mais de 300 mil milhas em apenas 4 dias? No dia 15 de março, eu entrei no site do Esfera e sou cliente do Clube Esfera. E acabei comprando aí 100 mil milhas aéreas do Esfera. Essas 100 mil milhas, logo após ter feito a compra, eu me cadastrei no site do Tudo Azul, da promoção Semana do Consumidor, onde o cliente que comprava as milhas, sendo cliente do Clube Esfera, tinha 50% de desconto no milheiro do Esfera. Pois bem, se cada mil milhas custa 70 reais, então eu paguei 35 reais o milheiro junto ao Esfera. No entanto, quando você transferia as milhas do Esfera para o Tudo Azul, você poderia ganhar até 100% de milhas bônus junto ao Esfera. E foi isso que aconteceu. Quando eu transferi as milhas do Esfera para o Tudo Azul, 100 mil milhas, eu transformei 100 em 200 mil milhas num piscar de olhos, junto à promoção Esfera Tudo Azul. Quando foi no dia 18 de março, eu também acabei comprando para mostrar para os inscritos de uma outra rede social como que fazia para poder comprar no Esfera. E ali foi eu novamente. Comprei mais 50 mil milhas do Esfera. 50 mil milhas do Esfera por 35 reais o milheiro. E aí, quando eu transferi para o Tudo Azul, me cadastrei novamente, eu ganhei, então, 100 mil milhas. Então, eu dobrei de 50, eu joguei 100 mil milhas para o Tudo Azul. Dando, então, 300 mil milhas, Tudo Azul. E por que eu disse mais de 300 mil milhas? Porque eu quero mostrar para vocês. Veja, na tela dia 15 de março, você observa que eu tenho 204 mil milhas. Esfera online. Porque eu tinha um resíduo de milhas junto com a Esfera. E eu acabei transferindo, então, 102 mil milhas. 102 mil milhas dobrou, foi para 204 mil, tá? E depois, lá no dia 18, você observa de novo o Esfera online. 102 mil milhas, eu transferi 51 mil milhas do Esfera para o Tudo Azul. Dando, então, 102 mil milhas. Total de 306 mil milhas em apenas 4 dias. Leandro, e qual é o valor supremo dessas milhas, então, nas suas mãos? Se eu colocar o preço cheio, que deveria ser o milheiro de 70 reais, 21.280, esse é o volume cheio que eu tenho de milhas. No entanto, não se calcula assim, mas só para que vocês entendam, se você fosse comprar preço cheio, você pagaria em 304 mil milhas, 21.280. E agora, vamos fazer os cálculos para que vocês entendam quanto eu lucrei aqui com as milhas aéreas. Veja, vamos pegar apenas as milhas que eu comprei, não o resíduo que eu tinha de milhas com Esfera, ok? Então, vamos pegar cheio, 150 mil milhas, que foi o valor que eu comprei com o Esfera. 70 reais do mineiro, vezes 150 mil milhas, eu teria, então, que desembolsar 10.500 reais. Então, no site do Esfera, você está vendo aí, esfera.com.você, 150 mil milhas, e ali está mostrando o ladinho vermelho que eu comprei 150, comprovando o que eu estou dizendo, e do lado direito, verdinho, o valor disponível, mais 150 mil milhas, o valor seria de 10.500, que eu teria que desembolsar para ter 150 mil milhas do Esfera. No entanto, na promoção, esse valor estava com 50% de desconto, porque eu fazia parte do clube, então, esse valor você divide por dois, o valor de 10.500. Então, seria 5.250 o total que eu paguei para o Esfera, certo? Nesse momento, pagar 50% de desconto nas milhas não é vantagem, porque você compra as milhas aí com 70% de desconto. Então, 80, dependendo da promoção que você encontra com os parceiros. Então, não seria vantagem você gastar 50% apenas para acumular milhas e juntar. Seria, então, se fosse para você acumular para completar uma viagem, ok, caso contrário, não seria vantajoso, certo? Pois bem, 5.250 foi o valor que eu paguei em 150 mil milhas. Como vocês sabem, eu dobrei essas milhas. As milhas viraram, então, 300 mil milhas. Se 150 mil milhas você pagaria 10.500 reais, então, em 300 mil milhas você pagaria 21 mil reais. Lembrando que eu paguei apenas o valor de mil milhas pela metade do preço, 35 reais. Ou seja, eu, Leandro, paguei 17.50 em cada mil milhas, ok? 17.50 em cada mil milhas, por quê? 17.50 vezes 300 mil, você, então, chega a 5.250. 5.250 foi o valor que eu paguei em 150 mil milhas, certo? Ou seja, eu dobrei o meu capital com milhas aéreas. Dando, então, esse lucrão para mim com milhas junto ao TudoAzul. Em apenas 4 dias eu juntei mais de 300 mil milhas. Agora, Leandro, e se você não tivesse comprado e tivesse apenas usado o cartão de crédito no dia a dia? Dificilmente você pegaria uma promoção como essa, porque a promoção, ela era comprando as milhas e transferindo para o TudoAzul. Então, você teria esse encaixe referente ao Esfera e o programa TudoAzul. Vira e mexe, Livelo faz isso, Smiles faz isso, Latam, TudoAzul, né? Então, o pessoal aí de milhas aéreas está sempre acompanhando essas movimentações de mercado. Por isso que eu estou trazendo para vocês que é necessário vocês estarem acompanhando o mercado financeiro de milhas aéreas e saber fazer a aplicação no momento exato. Nas lives aqui diárias eu trouxe isso para a galera. O grupo do Black Card Luxo eu trouxe também. Os membros aí, para os iniciantes, Pleno Amo, Alta Renda, também eu trouxe a informação. Então, é assim que você vai trabalhando e conhecendo sobre milhas aéreas. Aproveitar as promoções, aproveitar as ofertas e saber aplicar no momento certo para você atingir o pico em milhas aéreas. Leandro, e se você agora fosse vender as milhas? Você venderia? Eu não vendo milhas. Eu uso as milhas para viagens ou troca de produtos. Então, eu não faço venda de milhas porque eu sou contra fazer venda de milhas. Uma vez que eu já fiz as vendas de milhas, vou mostrar para vocês como que acontece. E em algum momento você pode perder essas milhas também vendendo, sendo bloqueado pelas companhias. Então, não é interessante ocorrer esse risco. Por isso que eu oriento a galera do canal a não fazerem isso. A não ser que você venda pelo próprio programa. Exemplo, o C6 Bank acaba comprando suas próprias milhas. A Porto Seguro acaba comprando suas próprias milhas. O BRB acaba comprando suas próprias milhas. A Livelo acaba comprando suas próprias milhas. Então, nesse caso, ok. Agora, vender para terceiros ou vender para empresas que compram milhas e você é obrigado a passar a sua senha de acesso, seu e-mail, seus documentos pessoais, eu não sou a favor disso. Leandro, e se você fosse vender as milhas? Então, gente, podemos fazer uma simulação aqui junto ao HotMilhas. Mas eu não vendo milhas. Vamos simular então. Veja. Eu não vendo milhas, mas se eu tivesse que vender seria para HotMilhas porque foi para onde eu vendi e não tive nenhum problema. Para 60 dias, 45, 30 e 1 dia. Então, dependendo da sua necessidade, cada um teria que escolher qual é a melhor performance. Vamos colocar 60 dias, que é a melhor performance de receita. Então, 250 mil milhas daria 5.325, ok? E eu fiz uma nova cotação com 50 mil milhas. Então, 50 mil milhas daria 1.325. Então, eu teria 1.325 mais 5.325. Eu teria 6.625,25. Lembrando que eu paguei 5.250. Então, eu tive um lucro de 1.375,25. Seria, em apenas 4 dias, eu ganhei 1.325,25 se eu fosse vender essas milhas para 60 dias. No entanto, se eu aplicasse para 1 dia, eu teria um prejuízo. 3.700 para 1 dia, mais 1.000 reais para 1 dia. Então, eu teria 4.700. Eu teria um prejuízo de 550 reais se eu fosse vender essas milhas para 1 dia. Então, é muito interessante você saber fazer essas contas, acompanhar aí o mercado para você não levar prejuízo referente àquilo que você fez com muito esforço para conseguir aí suas milhas aéreas. Tudo certo? Entenderam? Show de bola, curtiram? Comente aqui embaixo do vídeo se você gostou, se você já aplica essas orientações aqui do canal e se você me segue aí em todas as nossas redes sociais, aí no TikTok, no Instagram e também no nosso canal do YouTube. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje para todos vocês, meus amigos inscritos do canal. Já somos mais de 680 mil inscritos. Obrigado pelo carinho e pela força de vocês aí. Mais de 90 milhões de views aqui no nosso canal. Obrigado pelo carinho e pela força também. Aos membros, iniciante e pleno, amo alta renda. Sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.